Oi, Igor, tudo bom com você? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Oi, Igor, tudo bom? O Igor, esse número, inclusive, não é novo, né? Ele repetiu números da pesquisa passada, mas há um aumento em relação à pesquisa de 2019, se não me engano, conta mais pra gente. É, esses dados acabam dando sequência aí, né? Já é um número bastante elevado que a gente tinha nos últimos anos, na casa dos 78%, 77%. Nesse caso, nesse ano, a gente está com 80% das pessoas que reconhecem essa diferença no tratamento entre pessoas brancas e negras, principalmente nesses espaços, né? Nos shoppings, comércios. E esse patamar, ele acaba sendo mais alto do que o nível pré-pandemia. Então, a gente está bastante preocupado, né? Com essa continuação desse aumento crescente que a gente vem tendo desde 2019 pra cá. nessa percepção do preconceito, principalmente nesses espaços aí selecionados pela pesquisa. É, 80% nos shoppings e comércios, mas em outros lugares são números bastante assustadores também. Escolas e faculdades, percentual de 75%. Ruas e espaços públicos, 72%. Ambiente de trabalho, 71%. E entre as pessoas, claro, que se autodeclaram pretas e pardas, essa percepção do racismo é maior em todos os ambientes pesquisados. Como você coloca, há essa preocupação de que os números só têm aumentados. Ou seja, se racismo tem ficado mais evidente, há uma percepção maior por parte das pessoas do que é racismo. O que explica esse aumento? É, por um lado, é importante reconhecer que tem, né, a percepção social do que é o racismo tem aumentado. Então, esse aumento do número pode ir nesse sentido. Mas, por outro lado, claro, o que a gente quer é que esse número diminua, né? O número de casos diminua. Então, é uma faca aí de dois gumes, como se diz, né? Por um lado, a gente quer que esse número diminua, mas, por outro lado, é importante que a percepção social sobre o fenômeno também aumente. Então, tem essa ambivalência, né, nesse caso. A gente tem também as medidas mais eficazes. Essa pesquisa perguntou para as pessoas, para os entrevistados, quais as medidas mais eficazes para combater o racismo e o preconceito. Olha só, aumentar a punição para atos de injúria racial foi a mais citada, 50% dos entrevistados, seguida por punições mais severas para policiais que cometem abuso contra pessoas negras. E aí, a gente teve um aumento de 39%, na verdade, não, 39% agora. Um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2022. Também interessante esse aumento muito grande, 10 pontos, em relação à punição de policiais especificamente. É, a gente tem visto que esse tema da violência da polícia contra a população negra também tem sido um tema emergente, né. A gente tem visto aí operações recentes da polícia, principalmente aqui em São Paulo, né, que, além de ter assassinado uma série de pessoas, também tem denúncias de que havia prática de racismo nesse caso. Então, esse aumento, a gente acredita que tem casos mais recentes, essa retomada ou esse aumento até, né, da violência policial em alguns estados. Então, teve aqui em São Paulo, também a gente teve algum histórico aí em relação ao Rio de Janeiro. Lá na Bahia, a gente tem visto muitos casos também. Então, tem uma emergência aí da violência policial, né, que também vem acompanhada do racismo. Então, é interessante que as pessoas tenham percebido e venham reconhecendo que esse é um problema e que, sim, é importante ter punições mais severas para policiais que cometem esse tipo de abuso. Igor, um último recorte que eu quero destacar aqui da pesquisa é sobre o papel das pessoas brancas no combate ao racismo. Olha só, a opção que teve mais citação, 50%, foi se informar e se educar mais a respeito. E depois, em segundo lugar, com 41%, a gente tem duas possibilidades. Intervir em situações de tratamento diferente entre pessoas negras e brancas e se reconhecer como parte do problema, identificando, então, ações racistas nas pequenas atitudes, como gírias, piadas. Então, é muito interessante essa percepção também sobre se entender, claro, como parte do problema. E quem comete esse tipo de violência geralmente são exatamente as pessoas brancas. Então, é importante que antes até mesmo de intervir, como aparece aqui em segundo lugar, as pessoas busquem se informar, entender sobre o assunto e, principalmente, também, junto com isso, como você colocou, se reconheçam também como parte desse problema e assumam a sua responsabilidade. Então, é interessante mesmo ver que o papel, né, tem papéis diferenciados, vamos dizer assim, nessa questão do combate ao racismo. E é importante, de fato, colocar as pessoas brancas no lugar delas, entendendo-as como parte do problema, mas também sabendo que são pessoas que, obviamente, podem ajudar no combate ao racismo. Igor, numa avaliação geral, para a gente finalizar, além de, claro, essa percepção dos números que aumentaram em relação a atos de preconceito e de racismo, há algo a se destacar? Olha, acho que tem uma percepção crescente desse fenômeno como um problema, né, a gente tem visto uma série de reconhecimentos no Brasil em relação à questão da desigualdade, então, muitos eventos tratando do tema, muitas políticas públicas que vêm também se direcionando no combate às desigualdades. Então, o aumento dessa percepção do racismo como um fenômeno socialmente relevante é superimportante, né, para a gente buscar melhorias e políticas públicas. Então, nessa pesquisa, a gente consegue até, às vezes, direcionar pouco para soluções diretas, mas a gente tem alguns caminhos aqui que são endereçados, né, então, essa questão do papel das pessoas brancas, a questão da punição, no caso da polícia, o papel também da educação, da conscientização como sendo um caminho preventivo, vamos dizer assim, então, acho que tem apontamentos interessantes, é claro, né, mais uma vez, é ruim que a gente veja alguns números aumentando, mas, ao mesmo tempo, a gente pode entender que isso também é uma ampliação do reconhecimento do problema. Então, acho que é interessante sempre, a gente, enfim, atualizar esses números e ver as tendências aí da população em relação ao racismo. Perfeito, Igor, muito obrigada pela participação, sempre bom conversar com a Rede Nossa São Paulo aqui no Bom Para Todos, um abraço para você e até uma próxima. Obrigado, Thalita, até a próxima, um abraço aí para a audiência. Legenda por Sônia Ruberti Música Música Legenda Adriana Zanotto